O susto bolonense é uma formação mais agressiva, joga melhor e vai chegar ao triunfo aos 56 minutos. Um golo com princípio e fim em África, com o português pelo meio. Megide, com um sentido de desmarcação invulgar, fez um magnífico golo. Tudo começou em Bazaúla, Bruno Caires deu a melhor sequência, um passo fatal para o interior da área, onde apareceu o marroquino a rematar para a baliza.